Olá, você está em Exame.com, eu sou Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Extrema e desproporcional, foi assim que a TIM definiu a decisão da Anatel de bloquear a venda de novas linhas da operadora em 19 estados brasileiros. Em comunicado, a empresa disse que está tomando todas as medidas necessárias para restabelecer o quanto antes a normalidade de suas atividades. Ações ordinárias da TIM lideravam a ponta negativa do Ibovespa hoje, com desvalorização de 6,5% na mínima do dia. Apenas recapitulando, a TIM foi suspensa em 19 estados, a Oi em 5 e a Claro em 3, todas devido ao grande número de reclamações de clientes. A medida entra em vigor na próxima segunda-feira. Já a MRV Engenharia chegava a subir 3,3% na Bolsa. Na contramão de suas concorrentes, a empresa acelerou o ritmo de lançamentos no segundo trimestre do ano, chegando a R$ 1 bilhão, uma alta de 42% na comparação com o mesmo período de 2011. A MRV lembrou que o trimestre foi marcado pelo Feirão da Casa Própria, que é realizado pela Caixa Econômica Federal e que foi bastante favorecido pelos cortes nas taxas de juros. No mês, papéis da MRV sobem 16%. E as ações ordinárias da Rede Car também operam no positivo, após a empresa divulgar seus números e surpreender o mercado. O lucro líquido da segunda maior empresa de processamento de pagamentos do Brasil chegou a R$ 388 milhões no segundo trimestre, uma alta de 20% na comparação com o mesmo período de 2011. Neste ano, as ações da Rede Car mostram uma alta de 18%, enquanto a concorrente Cielo sobe 58%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.